Uma menina alequina que todo meu cabisbilhota É que no belo dia eu absterrela e pulo aquela troca de olhar Isso tudo só pra confirmar que ela sempre me cobiçava Isso na minha cara hoje veio julgar, aí agora vai custar Brota, vem aqui e vê se não pode, carolão, tá sentado com o dom E dá boa visão, eu não quero me relacionar, é só o que te rolar Brota, vem aqui e vê se não pode, carolão, tá sentado com o dom E dá boa visão, eu não quero me relacionar, é só o que te rolar Brota, vem aqui e vê se não pode, carolão, tá sentado com o dom E dá boa visão, eu não quero me relacionar, é só o que te rolar Brota, vem aqui e vê se não pode, carolão, tá sentado com o dom E dá boa visão, eu não quero me relacionar, é só o que te rolar Brota, vem aqui e vê se não pode, carolão, tá sentado com o dom